Julinho, o nome de um animal com a letra A? Arara. Arara, tira o número do dado. Eu quero tirar o 2. O 2, se sair o número 2 você não ganha nada. Zero, pode escolher um item. Claro que o iPhone é... O iPhone, 14. Davi, o nome de um time com a letra C? C. Corinthians. Corinthians, tira o número do dado. Eu quero tirar o número 5. Número 5. Se sair o número 5 não ganha nada. Número zero, pode escolher um item. Vou pegar o iPhone. O iPhone, aê. Raniele, quem descobriu o Brasil? Pedro Alves Cabral. Pedro Alves Cabral, tira o número do dado. Eu quero tirar o número 2. Número 2, joga o dado. Se sair o número 2 você não ganha nada. Número 2, não ganhou nada. Você tirou o número 2. Joyce. Oi. O nome de uma fruta com a letra O? Nome de uma fruta, Oliveira. Oliveira. Tira o número do dado. Número 1. Número 1. Se sair o número 1 você não ganha nada. Aê, escolha um item. Número 3. Um iPhone. Um iPhone. Silvano. Um nome de uma comida com a letra A? Lasanha. Lasanha com A? Errou. Julinha. Um nome de uma fruta com a letra A? Amora. Amora. Tira o número do dado. 4. Número 4, joga o dado. E você não ganhou nada. Saiu o número 4, não ganhou nada. Davi. O nome de uma comida com a letra A? Arroz. Arroz. Tira o número do dado. Zero. Número 0. Se sair o zero não ganha nada. E? Número 5. Aê, escolha um item. Pegar o carregador. Não tem. Pegar o carregador. Vou carregar você. Aê, tá certo. Ranielle. O nome de uma fruta com a letra V? Nome de uma fruta com a letra V? Não tem não. Não tem não. Fruta com o nome V? Nome de uma fruta, Joyce, com a letra V? V. Sabe? Não. Nome de uma fruta com a letra V? V. Sim. Sabe? Sabe não. Nome. V. Nome de uma fruta com a letra V. Sabe? Bom, gente. Ninguém sabe. Deixa aí nos comentários se vocês sabem. O nome de uma fruta com a letra V. E esse foi o vídeo. Gostaram? Sim. V. E esse foi o vídeo. Noifs. Esst indo. Esstindo.